Música Presidente da República atribui certificado no orçamento Rihung Neng Nulu, Bamanang Nain Prêmio Sérgio Vieira de Melo. Presidente da República José Ramazorta Quintane atribui prêmio Direitos Humanos Rihung Rua Ruanulo Recintolo Sérgio Vieira de Melo, Bamanang Nain Nain Nen, Lihúsi entrega certificado no orçamento Rihung Neng Nulu e a Palácio Presidencial Aitara Claram. Prêmio Direitos Humanos Sérgio Vieira de Melo Né, Ranesan Iniciativa Nebelança Onai Ritina Rihung Rua Walu, Rese Presidente da República José Ramazorta, Rho Objetivo ato reconhecer contribuição rusei cidadão timoruan, estrangeiro na organização governamentais, canal governamentais, Ranesan Proceso Promove Proteção na Defesa para Direitos Humanos e Timor-Leste. Sim, eu represento e tenho a Sociedade Tômaco e agradeço a minha contribuição e continua o meu serviço. Prêmio 10 mil dólares, la Barac, mas isso ajuda. Mas la Barac, la Barac, mas é buca pela ajuda e meu serviço. Importante ali o reconhecimento do serviço e meu aluno. Além de né, representante Mananaim Filomena da Costa e a categoria Direitos Econômicos, Social e Cultural, senti contente, no agradece, Tamba Beljetan Prêmio José Presidente da República. Eu sou de sentimento, contente, no agradece Bambar Roma, Tamba Beljetan Prêmio José Presidente da República. Primeiro Direitos Humanos, Sergi Vieira de Mello, E a categoria Rua Hanessan, Direitos Civil no Político no Direitos Econômico, Social no Cultural. Maná Nainainem, Macanesan Sisto dos Santos Falecido, Anitta Cardoso, Luciana Guterres, Filomena da Costa, Manuela de Jesus, no Fernando Antônio Pires Madeira. Maná Nainainem, e a edição Badala Sanulo Resinen, Prêmio Direitos Humanos, Sérgio Vieira de Melo. Simo certificado no mos orçamento o montante Rijun Sanulo cada emaida, tu il acordo nebe previsto si decreto lei número Sanulo Resinlima, barra Rijunrua Sia, loron Sanulo Resinualu, fulan marzo. Celina López, Agustino da Costa, Xiemen.